Cláudia, são 91 anos de saudades do senador Antônio Calumar Galeães. O Instituto promove uma exposição inédita com obras do escultor Mário Cravo. Essa exposição são 10 cabeças em madeira, em escultura em madeira, que saiu dos escombros do incêndio do Mercado Mandelo. E é onde sai das cinzas e o Mário Cravo Júnior, com todo o seu talento, com todo o seu potencial, discutou, pintou, desenhista, ele dá vida a essas figuras, onde cada um vê o que sente. A importância do Instituto também nesse legado histórico e cultural da Bahia. Tem muito a ver com o legado do senador. Quando o Instituto resolveu ser implantado, ele definiu como objetivo estratégico ajudar no desenvolvimento socioeconômico do Estado, através da cultura contemporânea e através da preservação e apoio a projetos de seu patrimônio cultural, que era uma tônica muito forte da administração de ACM. Então, ele sempre teve, na sua pauta administrativa, a cultura como meio de promover o desenvolvimento econômico e também a preservação do patrimônio. Por isso, o Instituto está dando, vem dando continuidade a esse legado. E todo ano, na Semana de Ação Cidadania em Memória, a gente traz um tema de interesse cultural. E assim, coincidiu do falecimento de Mário Cravo Júnior, que foi um homem e um artista que, assim como a ACM, tirou a Bahia de Salvador, levou para outro Brasil, para um outro lugar. Então, eles desafiaram as fronteiras da Bahia, do Estado. E aí E aí E aí